A tela preta precisa ser parada, por que que precisa ser parada? Velho, eu não tô vendo porcaria nenhuma Cara, eu fui ver as coisas Aqui na galeria e começou a tela ficar preta Aí eu ouvi, é o tela preta que tá fazendo as telas ficarem pretas no celular Então, mano, tem que parar ela Tem que conseguir parar ela Porque até hoje nós não sabemos se é ele ou ela Tem que parar a tela preta A tela preta, sei lá Isso não pode ficar assim Se vocês veem a tela preta no celular Vocês tem que reportar pro YouTube imediatamente Imediatamente Pra ver se essa tela preta para de fazer o que tá fazendo Inaceitável, cara Fica tudo na tela preta Ou coisa inaceitável Entenderam, né? Fui